Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje é dia da gente ir lá fazer aquela oraçãozinha, né, de novo. Também quero ver se faço logo aquele bagulho de poder polir as coisas, entre outras coisas também que a gente vai vendo por aí, né. Primeira coisa que eu vou fazer hoje é ali fazer a oração, porque já passou do meio-dia e eu não quero que passe muito ali do tempo, então vamos lá ver. As coisas aqui estão certinhas, aqui não tem acho que nada pra gente fazer com ele. Aqui tem que melhorar tanto a igreja quanto o cemitério, então falta bastante. A gente pode negociar com ele. Deixa eu vender um desses coisinhas aqui, aproveita que eu tenho, pra ir abrindo isso daqui, mas se eu não me engano não vai mudar em nada. Aqui tem um pouco de urna. Deixa eu apagar essa oração aqui pra gente poder já fazer. Entrar aqui, né. Opa, tem coisinha aqui. Um pouquinho de fé e de história. Aqui eu nem quero arrumar, só que eu preciso de mais dinheiro pra poder arrumar, né. Então por isso que eu tô focando mais na parte do cemitério do que na parte aqui do... da igreja em si, mas eu quero logo em seguida poder arrumar a igreja também, tá, gente. Bora lá fazer aquela oraçãozinha. Mais uma bênção. Ok. Quero ver hoje se eu já consigo fazer o columbário. Eu vou ir aqui a parte do porão, pra ver se a gente aprende mais algumas coisas ali, né. Pesquisa mais algumas coisas, ao ponto de a gente conseguir mais pontos azuis. Deixa eu vender essa outra bênção aqui pra ele. Quase, quase, quase. Tinha que comprar alguma coisa dele pra liberar aquilo ali, mas eu não vou... Posso vender pão? Não, não vou vender nada. Deixa eu ver se eu consigo vender um pouco de pão. Só pra... Deixa eu ver. Tem que chegar ao nível 2. Pô, não, aumenta isso aqui nunca. Tem que gastar muito dinheiro com ele. As velas são muito caras, eu não vou gastar minhas velas, não. Eu consigo vender essa oração aqui? Não vou usar a mesa. Consigo. Vai que inferno. Tá, vai ficar assim mesmo. Quanto que eu tenho aqui de fé? Tenho 7 fé. Deixa eu ir ali embaixo. Pra ver se eu aprendo, né. Pesquiso mais algumas outras coisas pra que eu consiga mais pontos azuis. Que pra fazer o columbário, eu preciso fazer o tijolo polido. E eu ainda não aprendi, né. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que dá ponto azul. Aqui embaixo. Nossa, não tem nada aqui da ponta azul. Deixa eu ir buscar alguma coisa que dê ponto azul. Que eu tenho na... Na parte ali de cima. Algumas coisas que coloca aqui no cemitério. Tem outros itens também. Esses dois aqui. Dá pra colocar esse aqui também. Acho que é só. Precisa, acho que de uns 50 pontos azuis. Vamos ver quanto que isso daqui vai dar. Deixa eu guardar essa história aqui. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar essas coisas. Aqui, ó. Ponto azul. Nossa, 3 fé. Espero que dê bastante ponto azul. Deu bastante, tá bom. Tá compensando já. Isso aqui, 2. 2 fé. Ok. E tem aqui essa urna que dá tanto azul. Ah, não tem mais ciência. Volta. Tem que botar uns papéis aqui. Cadê? Aqui. Botar aqui. Mais duas fé. A gente gasta bastante fé fazendo isso. Todos esses itens, eles não vão se transformar em nada. Mas todos eles a gente pode pesquisar pra ganhar pontos. Ó, ganhei bem pouquinho ponto vermelho. Mas ganhei bastante pontos azuis. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa ganhar ponto vermelho. Tem essas coisas, mas acho que é pouco. E gastar bastante fé. Eu não tenho mais isso de fé aqui. Sempre 3 fé ou mais. Só que eu não quero ficar gastando tanta fé. Ah, que eu precise, né? Então, deixa eu deixar quieto isso. Então, tem mais duas aqui. Essas coisas é pra gente guardar. Essa história aqui é pra eu guardar também. E o resto é lá pra cima. Bom, mas pelo menos a gente conseguiu aprender pra poder fazer o tijolo polido. Cadê? Aqui, ó. Daí a gente tem a planta de cortador de pedra. Tijolo polido de pedra. E o pedaço de pedra esculpida. Deixa eu aprender aqui. Vou ficar zerada de ponto vermelho. E de ponto azul. Até a gente ficou com 50, tá bom? Pra gente fazer mais alguma coisa. Opa, aqui não. Deixa eu guardar esses itens aqui. Tá, então eu preciso de... Quatro tijolo polido. E por isso tem que fazer mais viga também, né? E aos poucos a gente vai arrumando aqui o cemitério. Eu tô logo pra fazer esse columbário. Pelo menos um. Pra já ir tendo mais... Pontos ali, né? Aqui já ficou pronto, mas depois eu faço. Aqui as urnas já tinham ficado prontas. Ah, tá. Eu tenho que arrumar, aumentar esse cortador de pedra aqui, ó. Não vai aparecer pra aumentar ele? Acho que não. Acho que dá pra fazer... Ah, dá pra fazer nele mesmo. Tijolo de pedra. Posso fazer com polimento ou com cinzel de ferro. Deixa eu ver se eu consigo fazer cinzel de ferro. Não lembro onde que faz. Aqui cinzel de ferro eu preciso de peça simples. Aquela confusão, né? Tu vai num lugar pra fazer tal coisa. Depois tu vai em tal lugar pra fazer tal coisa. E assim vai indo. Ok. Isso aqui eu sei que eu preciso de quatro. Nossa, gasta uma energia aqui. Meu Deus. Mas tamo aí, né, gente? E ganho ponto azul, pelo menos. Aqui eu preciso fazer viga de madeira. Tá, aqui não tem mais nada pra fazer. Tá. O que eu precisava fazer? Ah, peça simples? Peça de ferro complexa. Jesus amado. Ok. Faz isso. Ai, meu Deus. Vou ficar sem... Sem nada. Tô fazendo aqueles bolinhos. Eu botei pra fazer. Deu doze bolinhos aqui. Então dá pra colocar pra fazer mais depois. Fazer mais doze. Aqui eu tenho que fazer essas urnas. Ó, eu posso fazer... Opa, não posso fazer onze, não. Posso fazer mais quatro. Ok. Vamos lá no cemitério pra fazer o primeiro colombário. Eu não lembro qual que é o tamanho dele. Mas... Joga alguma coisa que vai ajudar. Esse é o primeiro, né? Depois tem o de mármore, que é muito melhor. Mas acho que pro começo já tá bom. Eu tenho que fazer mais pecinhas dessas aqui, ó. Tenho que fazer sete. Opa, não. Aqui. Aí... Ah, ele é pequenininho. Ele também não é tão grande, ó. Dá pra colocar, por exemplo, dois aqui. Sobra esse espacinho aqui. Dá pra colocar dois aqui sobre esse espaço. Aqui não dá pra colocar. Acho que eu vou colocar... Dá pra colocar aqui... Ah, não. Aqui atrás não dá. Vou colocar aqui. Aqui no lado. Achei bonitinho isso daqui. Não é tão... Não é tão feio, no caso. Achei que podia ser um pouquinho mais feio. Não lembrava direito quanto que ele era. Ó, a gente tá com 59. Foi pra 77. Deu mais 18, né? Porque... Quando a gente coloca ele ali, ele fica diferentão. É, a gente vai precisar de mais cinza pra poder fazer mais outro, pelo menos, né? A gente precisa de mais 10 coisinha. Mas, aos poucos, a gente já vai indo. O cemitério já ficou mais bonitinho. Eu tenho que ver se eu já aprendi pra fazer aquele da cruz ali. Da cruz é aqui? Não. Já aprendi. Cortador de pedra 2. Certo? Preciso de alguma coisa que eu não tenha. Vamos ver. Tô focada bastante no cemitério. É uma coisa que eu quero arrumar bastante ali. Tô... Eu gosto de arrumar aquela parte ali, né? Do cemitério. Cortador de pedra. Esse cortador de pedra aqui é o normal, não é o 2. Deixa eu remover aquele ali. Que eu acho que dá pra fazer tudo no 2, então. Não precisa dos... Eu acho que esse aqui é o normal. Acho que não é o 2. Vamos ver. Preciso de made... Placa de madeira, tábua e pregos. Prego. Placa de madeira no outro. Agora que eu vi que a gente pode cortar a madeira aqui também. Aqui dá quanto? Dá 7 tábuas. Dá um pouco mais, eu acho. É. Deixa eu só ver... Ai, faltou o prego ainda. Eu não sei se aquele ali que eu tinha era o 2 ou o não. Mas vamos ver agora. Não, não era o 2 não, ó. Esse aqui é bem maior, nem cabe aqui. Vem virando. Tem que colocar aqui pra cima também. Colocar mais afastado, porque não cabe aqui, não. Aí. Agora sim. Agora tem bastante coisa aqui. Tijolo. Tem também pedaço de... Olha aí, os pedaços de pedra esculpida precisam de fé. Jesus, amado. Tá, e aqui... Ah, esse aqui eu preciso de tijolo de pedra e peças... Complexas. Jesus, amado. Onde é que eu fui me meter pra fazer isso aqui? Deixa eu ver como é a situação das uvas. Depois eu vejo essa situação do bagulho ali. Hoje é dia do inquisitor, mas acho que não ficou pronta. Essa aqui ficou pronta só, as outras ainda não. Não vou nem colher. Vou deixar pra colher tudo junto. Eu tenho que fazer, acho que, umas três missões em relação a vinho. Só que até agora eu não consegui fazer nenhum. O jeito vai ser esperar mesmo. Deixa eu vir aqui, então, fazer... Esses tijolos de pedra esculpida. Eu preciso fazer oito. Aquelas cruzinhas pra ficar tudo bonitinho do jeito que eu quero. A pessoa é bem... Bem chata, né? Como vocês perceberam, eu gosto de fazer tudo nos mínimos detalhes. Tudo bonitinho. Mas faz parte, né? A gente quer fazer os troços direito. Dá nisso. E meu personagem tá ficando com sono. Tenho seis. Deu. Ai, como assim não há recurso? Aconteceu. Coisa estragou? Acho que o cinzel estragou. Cadê? Peça simples de ferro. Meu Deus. Tenta coisa que eu tenho que fazer. Faz uma coisa, faz outra assim, ó. Haja energia. Gente, quanto isso, eu vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários. Gente, isso é muito importante pro crescimento do canal. Me ajudem aí, por favor. Não esqueçam também de se inscrever no canal secundário. Bora lá chegar aos mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, tá? Tá, eu vou precisar de mais peças de ferro complexas. Gastando todos os meus bolinhos. Que eu tô gastando tudo que eu tenho aqui. Ok, e aqui eu preciso de pedra. Aqui, vamos ver... Isso daqui. Eu preciso de sete. Ai, vai faltar. Pera. Preciso de doze. Eu tenho nove. Não, pera. É mais. Preciso de quatorze. Eu tenho nove. Preciso de mais cinco. Essas coisas assim, ó. É complicado, tá? É complicado. Deixa eu ir dormir que meu personagem tá com sono. Tá perdendo mais energia do que o normal. Deixa eu pegar esses bolinhos aqui. Colocar pra fazer mais. Gastei com tudo que eu tinha. Hoje é dia do comerciante. Dá pra gente ir lá ver se a gente consegue comprar mais semente de uva. É sempre importante, né? A gente ir comprando umas sementinhas ali. E... Missão com ele a gente não vai conseguir fazer agora. Tem que esperar. Porque ele pediu pra gente fazer alguns pratos específicos. Deixa eu mostrar pra vocês que eu até não mostrei. A gente precisa fazer esse jantar aqui. A gente precisa fazer três, não lembro. E aqui a gente pode escolher, ó. Que nem eu posso colocar pão, posso colocar nuggets de peixe e uma sobremesa. Até tem aqui uns bolinhos. Dá pra gente colocar. Só que eu não lembro qual que tem que ser a qualidade. Então a gente já pode dar uma olhadinha lá pra ver em relação a isso. Tá, eu tinha que fazer aqui seis. Deixa eu aproveitar pra ver. O bom é que fazendo todos esses itens, todas essas coisas que eu quero fazer, a gente vai ganhando muitos pontos, né? Ganha ponto de vermelho, ganha ponto azul, ganha isso, ganha aquilo. Tá, aqui eu preciso fazer sete. Nossa, olha a minha energia caindo pra fazer só um. Vou gastar todos os meus bolos. Pelo menos a gente tá ganhando bastante pontos. Por que 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 eu fui colocar essa cruz? Porque eu não coloquei outra coisa. Ah, esse aqui ainda ocupa um espaço cada um. Deixa eu ver como é que tá o inventário. Dá pra enguardar essas urnas que eu tenho aqui. Vou guardar aqui dentro. Ah, aqui tem bastante bolo também aqui, agora que eu vi. Vou pegar mais bolo. Ahn... Tá, o tijolo, a gente pode guardar esse tijolinho polido aqui. Sucata de metal também. O cinzel também dá pra guardar. O cinzel só usa aqui mesmo, né? Não tem pra que eu ficar levando pra lá e pra cá. Tá, eu preciso ir lá no comerciante. Deixa eu ver se dá tempo só de eu colocar essas coisas aqui. Senão meu inventário fica cheio. Eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Corre, 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 corre. É bom que pra colocar isso aqui é rápido. Vamos ver quanto que a gente vai ficar aqui de... De pontos. Ok, ficamos com 94 pontos, hein? Tamo evoluindo. Tamo evoluindo, tá bom? A coisa está na frente, cara. Tamo indo aos pouquinhos, tá? Deixa eu falar aqui com o comerciante. Ó, a gente tem que trazer 5 jantares. Deixa eu notar aqui, senão depois eu esqueço. 5 jantar dourado. Isso aqui, ó, vai ser difícil pra gente fazer. Não é facilzinho, não. Tá, aqui tem diamante. Tem um monte de coisa pra comprar. Tem semente de uva agora de estrela... Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. De estrela de ouro. Interessante. Só que muito caro. Não vou comprar. Tem a de estrela de bronze. E tem a de prata. De prata eu vou comprar mais um pouco. Gastar um dinheirinho aqui. Eu precisava muito de seda. Pra fazer tendas novas lá em cima. Vou comprar umas 4. E pra fazer também coisa na igreja ali. Então eu vou comprar 4 seda. E aos poucos a gente vai indo. Tá bom? Se esse aqui tá bom. Depois a gente faz o resto de coisa que a gente tem que fazer pra ele. Deixa eu ir lá no acampamento dos refugiados. Só pra eu ver o quê? Quanto que gasta de seda aqui. Eu já posso fazer outra barraca. Gastar 2 seda. Nossa. Tá, vou fazer só uma. Pra gente ir fazendo amizade com eles aqui. Fazendo as coisas que a gente precisa. Aqui em relação ao acampamento dos refugiados. É uma DLC. Como eu já falei pra vocês. Vale a pena a gente fazer algumas missões pra eles. Porque essas missões a gente vai conseguir um dinheiro. Vai conseguir algumas coisas em troca. E daí a gente pode vender. E vai nos vender muito dinheiro. Claro, é caso tu tenha essa DLC. Se não tiver essa DLC não tem muito o que fazer mesmo. Excelente trabalho. Nós agradecemos, meu amigo. Especialmente agora quando estamos quase sem água potável. Fico feliz em ajudar. Pedi ao velho servo para avisar aos meus amigos do povoado que estamos prontos para acolher-os. É só uma barraca a mais é suficiente, certo? Opa. E só uma barraca a mais é suficiente. Não tenho certeza. Há dezenas de pessoas na lista dos inquisitores. Então vou montar uma barraca a mais. Seria ótimo. Claro, você precisa de um jardim para cultivar vegetais e legumes. Parece que não tem problema que você não consiga resolver o coveiro. Ok. E assim a gente vai conseguindo mais coisas aí. Mais missões. E o bom é que depois de um tempo ele começa a dar dinheiro. Começa a dar outras coisas pra gente. A gente pode fazer então um jardim. Precisa de tábua e pedaço de madeira. A gente pode fazer também trazer novo refugiado. Já tem coisa aqui, ó. Já tem uma cama. E tem que fazer a cerca do jardim. Essa cerca do jardim é bem boa até mesmo pra gente. Porque daí eles vão começar a produzir sementes que a gente coloca ali. E se eles vão começar a usar muito, muito aquelas comidas, a gente pode vir aqui e pegar aquelas sementes, aquelas coisas pra gente. Por exemplo, eu fiz a cerca ali pra fazer o jardim pra eles. Pra eles poderem começar a produzir mesmo, né? Sabe? Deixa eu ver. Ah, não tem mais madeira. A poder plantar. Isso que eu quero dizer. Tinha sumido a palavra. Eles vão começar a plantar naquele jardim. E eles vão começar a usar aqueles recursos pra, por exemplo, fazer receitas. Fazer essas coisas. Então, depois de um tempo, vai ter muita receita. Vai ter muito recurso ali. E se a gente quiser, a gente pode pegar naquele baúzinho que eu mostrei pra vocês. Porque eles não vão usar todos aqueles recursos que eles vão fazendo. Então, vai ter aquele jardim ali. É tipo uma fazendinha. Eles vão começar a produzir muito, muito, muito. Só que eles não vão usar tudo. E isso vai ser muito bom que a gente vai poder pegar receitas prontas ali pra gente poder comer. Não são receitas tão boas assim. Mas aí a gente não precisa fazer. E se a gente quiser, por exemplo, Ah, eu quero bastante cenoura. A gente bota pra eles produzirem só cenoura. A gente dá semente só de cenoura pra eles. Eles vão produzir só cenoura. E a gente pode pegar um pouco de cenoura pra gente ali ainda. Então, é bem interessante essa parte da fazenda. Só que tem a parte da fazenda. E depois eles podem pra gente fazer uma cozinha também. Pra que eles possam fazer essas receitas que eu falei pra vocês. Tá? A gente tá com um pouquinho de seda aqui que eu peguei, né? Que é em relação ao comerciante lá, né? Que eu comprei com ele. E eu quero ver se eu consigo fazer aqueles bancos novos depois. Eu vou ir guardando um pouquinho de seda. Acho que agora eu não tenho ainda a receita pra poder fazer esses bancos novos. Não tenho certeza. Ó, agora a gente vai começar a poder fazer vinho. Isso é muito bom. Deixa eu colocar essas cinturas. Eu faço todas aqui. Aqui mais uma. Não sei se eu consigo plantar tudo isso. Não sei se tem tudo isso. Semente. E tem. Sobra. Opa. Sobrou uma. Tá bom. Aí, tamo... Tamo bem. Tamo indo. Aqui tá com 15. A gente já pode fazer um... Um... Como é que se diz? Esqueci o nome. Um baldinho de suco de uva. E depois começar a fazer o vinho. Deixa eu guardar isso aqui. Vinho aqui. Ó, daí pra fazer o suco, a gente... O baldinho, né? A gente vem aqui. Bota aqui em cima. Tem 21. Só que precisa de 15, né? Bota pra produzir. Faz o baldinhozinho. Só que pra fazer o vinho, a gente precisa de dois baldinho, né? Então a gente vai ter que esperar aí produzir mais um baldinho. A gente tá com seis de uva. Daqui a pouco aquelas uvas já produzem. Eles já crescem. E daí a gente vai começar a produzir vinho e vinho e vinho. E bom que daí a gente pode vender. Deixa a gente ter mais lucro. Vai ser maravilhoso. E bom, acho que em relação a esse episódio era isso. Eu espero realmente que vocês estejam gostando da série. Que vocês tenham gostado do episódio. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários. Que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.